Na terça-feira assinala-se o aniversário do terremoto que destruiu metade da Turquia e que fez mais de 50 mil mortos. Mais de 700 mil pessoas continuam a viver em tendas e em condições muito precárias. Uma em cada três crianças ficou sem casa e vive com perturbações de estresse pós-traumático. Alguns cidadãos turcos foram alojados em pré-fabricados e outros em tendas, apesar das baixas temperaturas. As autoridades querem começar a reconstruir as empresas, cujos edifícios ficaram danificados. Nenhum prédio novo no centro das cidades poderá agora ter mais do que quatro andares. Amém.